Agora mudou! Agora mudou! Vai! Agora mudou! Vai! Ai sangrando, eu acho que isso é isso! Ele não dá fio nada ainda! Ele não dá fio nada! Que nada! Esse galo aqui, esse galo aqui, esse galo aqui, eu sou de que esse galo é o cão, É a caixa. Não, não. Ele... 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 Está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Vai, ó. A minha... Não, 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 não.